Música Estamos aqui com mais um Papo Suprem, um programa da TV Suprem, veículo de comunicação da União Planetária, pioneira em comunicação positiva no Brasil. Aqui a comunicação é sempre elevada, vibrações elevadas transformam o mundo. Acompanhe nossas redes sociais, estamos no canal 2 da NET TV e no YouTube. E hoje eu tenho o privilégio de entrevistar André Carneiro Leão. Muito bem-vindo, André. Muito obrigado. Vamos falar de direitos humanos e empresas. O André é presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos, representando a DPU, a Defensoria Pública da União. Exerceu função de defensor regional dos direitos humanos em Pernambuco, doutor em direito pela Universidade Federal de Pernambuco e mestre em direito penal também pela Universidade Federal de Pernambuco. Pernambucano tem um sotaque maravilhoso. A entrevista toda vai ser regada com esse sotaque fantástico. Mais uma vez, muito bem-vindo, André. Eu é que agradeço, Luana, em nome do Conselho Nacional de Direitos Humanos e também da Defensoria Pública da União. André, sobre direitos humanos, você é o presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Quais são os objetivos, o que é o Conselho, do que se trata? Fala um pouquinho para a gente. O Conselho Nacional dos Direitos Humanos é uma instituição pública, federal, de caráter deliberativo e participativo. É um órgão paritário, composto por 11 representações do poder público e 11 representações da sociedade civil. No poder público, nós temos a Defensoria Pública da União, a Procuradoria Geral da República, o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, o Ministério da Justiça, o Ministério das Relações Exteriores, a Polícia Federal, o Conselho Nacional de Justiça, entre outros órgãos que representam o poder público neste conselho. Temos também, como representantes da sociedade civil, por exemplo, a APIB, a Associação dos Povos Indígenas do Brasil, a CONAC, que representa as comunidades quilombolas também do país, o Movimento Nacional da População em Situação de Rua. Enfim, são entidades da sociedade civil que, juntamente com representantes do poder público, compõem este órgão que tem por objetivo, por missão institucional, promover os direitos humanos, defender os direitos humanos e garantir a reparação e, eventualmente, a responsabilização nos casos de violações desses direitos humanos. E você fala em diretrizes dos direitos humanos? Pode falar um pouquinho delas? Sim, inclusive, neste ano, estamos celebrando 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que pode ser considerado o texto de inauguração, pelo menos neste momento, neste período moderno da nossa sociedade, como o texto inaugural, justamente publicado em 1948. Hoje, neste ano, celebramos esses 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Este é um dos documentos. Na verdade, a partir de então, o mundo todo, todos os estados-nação, começaram a celebrar uma série de pactos internacionais que visavam garantir parâmetros internacionais para a proteção dos direitos humanos. Muitos desses direitos foram incorporados também nas constituições das repúblicas que foram promulgadas posteriormente. É o caso, por exemplo, do Brasil. A Constituição de 1988, que neste ano celebra 35 anos, ela contempla uma série de direitos fundamentais que também já estavam previstos como diretrizes no plano internacional. E como se dão essas implementações? Como ocorrem na prática? Você falou, por exemplo, dos povos indígenas. Como é que a gente consegue praticar tudo isso? Esse é o grande desafio. Reconhecer os direitos humanos é um passo importante porque, por muito tempo, por exemplo, as mulheres não puderam voltar, os indígenas não tinham reconhecido seus direitos e, portanto, a garantia desses direitos num texto constitucional, em declarações internacionais, é um passo importante. Mas acredito que já nesta quadra em que vivemos é mais importante do que reconhecer efetivá-los. E a efetivação desses direitos pode ocorrer de diversas formas. Pode ocorrer, por exemplo, com as políticas públicas, quando o próprio Poder Executivo, o prefeito, o governador, o presidente da República, implementam as políticas públicas, por exemplo, de direito à educação, de direito à saúde. Então, na medida em que você tem direito de se vacinar, na medida em que você tem direito de ter acesso a uma escola, esse direito é um direito humano que está sendo assegurado para você e para a sua família e está sendo implementado diretamente pelo Poder Público, no caso, pelo Poder Executivo. Contudo, existem situações, e a gente sabe que, infelizmente, isso é uma realidade no país, em que esses direitos não são implementados de uma forma adequada. Por exemplo, a escola não funciona num período adequado, os professores não são bem remunerados, existem problemas, eventualmente, nessas escolas e a ausência ou a omissão do Estado na implementação desses direitos faz surgir para os cidadãos um outro direito de acesso à justiça, de buscar a garantia e a efetivação desses direitos através do Poder Judiciário. É aí que entra, por exemplo, a Defensoria Pública, o Ministério Público e quando esses órgãos, eventualmente, não conseguem também garantir, fazer garantir os seus direitos, então, o Conselho Nacional dos Direitos Humanos. Entendi. E dentro do âmbito das empresas, como se dá a implementação dos direitos humanos? Historicamente, os direitos humanos foram sempre pensados ou inicialmente pensados na relação que havia entre os indivíduos e o Estado. Então, por exemplo, o direito à liberdade, o direito à liberdade de expressão, o direito à privacidade, todos esses direitos são direitos de não fazer do Estado, ou seja, o cidadão pede e tem assegurado a possibilidade de não ser de alguma forma oprimido pelo Estado ou pelo poder público. Esses são os direitos tradicionais ou como a gente chama direitos de primeira geração. Contudo, com a evolução da nossa sociedade, nós percebemos que não apenas o Estado eventualmente praticava violações de direitos humanos. Os indivíduos entre si poderiam violar seus direitos e poderia acontecer como tem acontecido infelizmente na sociedade atualmente que grandes empresas especialmente empresas multinacionais que tem muitas vezes o tamanho de Estados e o tamanho de países com inclusive com poder econômico suficiente para também provocar danos tanto ambientais como danos pessoais aos cidadãos de uma monta significativa e por isso começou-se a se preocupar também no plano internacional com a necessidade de que essas empresas também respeitem os direitos humanos. Então, a partir desse momento que nós verificamos a necessidade de estabelecer algumas diretrizes para que essas empresas possam pautar a sua atividade econômica que é importante, é necessária para o desenvolvimento da sociedade no modelo econômico que se escolheu viver no país mas que precisa respeitar também os direitos humanos. E essas diretrizes que você citou, onde a gente consegue encontrá-las? Como a gente consegue efetivar a prática delas, a implementação delas? Essa é uma excelente pergunta, Luana. Essas diretrizes, como eu disse, foram sendo estabelecidas num período muito recente da nossa história. O primeiro marco que eu considero para os direitos humanos e empresas são justamente os princípios orientadores das Nações Unidas. Isso é possível pesquisar no Google, é de fácil acesso. Esses princípios, eles estão estabelecidos na ONU e estão baseados em três eixos, em três pilares. a necessidade de o Estado responder e ser responsável também pelas empresas que estão no seu território, a necessidade que as empresas tenham um programa e mecanismo de devida diligência para evitar a ocorrência de violações de direitos humanos e o direito das vítimas de quando tiverem seus direitos violados serem reparados. Então, esses princípios orientadores da ONU consideram como sendo o primeiro marco, digamos assim, no plano internacional e um marco importante para o estabelecimento das diretrizes na agenda direitos humanos e empresas. Mas existem também outros dois documentos que precisam ser mencionados no plano internacional. Um é uma convenção da Organização Internacional do Trabalho que estabelece também parâmetros para essa relação entre empresas e trabalhadores e também um documento da OCDE, que é uma organização voltada para o desenvolvimento econômico e que também estabelece algumas diretrizes para essas empresas na sua relação com os direitos humanos. Então, seria o ideal que cada empresa, cada chefia, cada liderança da empresa verificasse essas diretrizes e te casse cada item para ver se a empresa está cumprindo? Sim. Um dos princípios previstos nesses princípios orientadores da ONU é a necessidade de uma coerência política por parte da empresa com os direitos humanos. E quando se fala em coerência política e de compromisso político da empresa com os direitos humanos, isso significa que a alta gestão da empresa, que os seus diretores, seus CEOs, enfim, sua alta gestão, ela precisa, de fato, assumir esse compromisso formalmente com os direitos humanos e com essas diretrizes. Existe um pacto global da ONU que estimula as empresas justamente a assumir esse compromisso com os direitos humanos. Então, é importantíssimo que todas as empresas, especialmente aquelas empresas, as grandes empresas, as empresas de grande porte que podem produzir impactos na vida de uma grande quantidade de pessoas, impactos no meio ambiente, que elas consultem eventualmente as comunidades atingidas, as comunidades que podem ser diretamente afetadas por suas atividades e que realizem esse compromisso formalmente com um compromisso assinado pela sua alta gestão. Existe algum portal de transparência, alguma publicidade que a gente pode dar a tudo isso? Existe no Brasil uma estrutura ainda pouco desenvolvida que precisa ser aperfeiçoada que se chama Ponto de Contato Nacional ou PCN. Está vinculada à Câmara de Comércio Exterior, à Secretaria de Comércio Exterior e nesse local, esse é um espaço justamente para promover o diálogo entre pessoas que eventualmente tenham tido uma violação de direitos praticados por uma empresa e as empresas. Nesse ponto de contato nacional tem sido estimulado no mundo todo, os pontos de contatos nacionais no mundo todo têm sido estimulados a promover esse trabalho de interlocução entre as empresas e a agenda de direitos humanos, promovendo, por exemplo, também esse dever de transparência. O dever de transparência, na verdade, é um dever de todas as empresas. Então, é necessário que essas empresas mantenham em seus sítios eletrônicos, nas suas estruturas, um manual de como ela tem se comprometido com os direitos humanos e de como os cidadãos podem eventualmente fazer denúncias quando verificarem que essas empresas estão violando direitos humanos. Perfeito, André. Eu vou pedir licença de um minutinho porque a gente vai para um breve intervalo e a gente volta já aqui no nosso Papo Suprem. Estamos de volta com o nosso Papo Suprem com o prazer de entrevistar André Carneiro Leão. estamos falando de direitos humanos e empresas. André, você falava agora há pouco sobre denúncias quando existem violações aos direitos humanos. Como a gente pode implementar essas denúncias e como, que tipo de sanção é possível de ser aplicada a quem viola os direitos humanos, viola a garantia dos direitos humanos? Perfeito, Luna. Essa é uma pergunta extremamente importante porque é preciso compreender que a violação de direitos humanos ela gera sim um dever de reparação e esse dever é de reparação integral. Os princípios da ONU e as diretrizes gerais para direitos humanos e empresas sempre buscam de alguma forma dar centralidade à vítima e garantem o direito de reparação integral. Esse direito de reparação integral envolve o primeiro momento a necessidade de proteger e evitar que o dano se prorrogue se estenda naquela comunidade ou para aquela pessoa além disso o direito de reparação então de buscar se voltar ao status quo ante ou seja se buscar voltar àquela situação que havia antes da violação dos direitos humanos e também nos casos em que isso não é possível uma justa indenização. É preciso também nesses casos de responsabilização por danos provocados por empresas a comunidades ou com violação de direitos humanos é também importante que sejam adotadas medidas de garantia de não repetição ou seja a empresa precisa perceber que aquela conduta ela viola direitos humanos e ela não pode se repetir e portanto nesse processo de reparação e de sanção por essa conduta é necessário garantir medidas de não repetição então o cidadão que eventualmente se sinta violado aquela comunidade que eventualmente foi impactada por ação de uma empresa ela pode buscar diversos mecanismos existe um sistema que a gente costuma dizer multiportas então são diversas portas diversos espaços que elas podem buscar para ver assegurado o seu direito à reparação o primeiro deles eu costumo dizer de certa forma vendendo o peixe da defensoria pública é justamente a defensoria pública do Estado ou da defensoria pública da União então é possível buscar a defensoria pública do local se a violação ela é relacionada a um tema da justiça estadual é possível buscar a defensoria pública do Estado ou se envolver algum ente federal então é possível buscar a defensoria pública da União também é possível buscar o Ministério Público seja o Ministério Público do Estado ou o Ministério Público da União ou o Ministério Público Federal e por fim é possível também buscar o Conselho Nacional dos Direitos Humanos naqueles casos especialmente naquelas demandas que envolvam a maior coletividade demandas que sejam estruturais é possível que essas comunidades encaminhem essas denúncias diretamente ao Conselho Nacional dos Direitos Humanos e é algo bastante simples no caso do CNDH basta enviar um e-mail para cndh arroba mdh.gov.br então um e-mail simples é suficiente para nós recebermos aquilo como uma denúncia e darmos o efetivo encaminhamento dentro do Conselho existe ainda como eu mencionei sistemas que são da própria entidade pública que é o caso do PCN do ponto de contato nacional também as pessoas que se sentirem violadas as comunidades atingidas podem recorrer diretamente a este espaço e por fim é necessário isso está isso consta nas diretrizes para Direitos Humanos Empresas é necessário que as próprias empresas criem em suas estruturas mecanismos que hoje a gente utiliza o termo Compliance mas que pode ser dito mecanismos de auditoria interna mecanismo de controle interno e eventualmente externo para evitar que essas violações aconteçam e voltem a acontecer então as empresas devem ter nos seus quadros na sua estrutura um sistema um procedimento para garantir a devida diligência e que tipo de violações são comuns no âmbito das empresas e as respectivas sanções as mais comuns pelo menos aquelas que chamam mais atenção ocorrem especialmente na exploração de atividades de extrativismo atividades agroindustriais são atividades que eventualmente geram impacto tanto ao meio ambiente como também a comunidades próximas onde aquela empresa desenvolve sua atividade econômica e infelizmente na história do Brasil nós temos em história recente do Brasil nós temos diversos exemplos que na verdade se converteram em verdadeiras tragédias nós temos o caso por exemplo de Brumadinho com a Vale do Rio Doce nós temos o caso da Samarco em Mariana nós podemos citar mais recentemente o caso da Braskem lá em Alagoas temos também um caso envolvendo a usina Belo Monte temos um caso mais recente que foi acompanhado pelo Conselho Nacional dos Direitos Humanos envolvendo uma empresa que explorava biocombustíveis no estado do Pará e que apresentava uma relação bastante conflituosa com povos indígenas com comunidades tradicionais sibeirinhas e também com comunidades quilombolas então é muito frequente que nós tenhamos como comunidades atingidas comunidades campesinas comunidades de pequenos agricultores então esses são os grupos mais comumente atingidos por atividades econômicas de larga escala como essas que eu mencionei e a gente citou um pouco dessa legislação da ONU essas diretrizes da ONU e aqui no âmbito interno do Brasil pode nos falar um pouquinho da legislação? essa é uma excelente pergunta Luana de fato o Brasil por muito tempo não tinha uma legislação interna e na verdade ainda não tem uma legislação uma lei propriamente dita que diga respeito especificamente ao tema dos direitos humanos e empresas nós temos um decreto que regulamenta de algum modo a forma como o Estado brasileiro deve interagir e deve se responsabilizar nesses casos mas é uma legislação frágil que precisa ser aperfeiçoada e também tínhamos no próprio Conselho Nacional dos Direitos Humanos uma resolução a resolução número 5 que regulamenta os direitos humanos e empresas também no Brasil então hoje existe tramitando no Congresso Nacional um projeto de lei que está baseado nessa resolução do Conselho Nacional dos Direitos Humanos que de alguma forma traz foi discutida amplamente com a sociedade civil teve contribuições de diversos mecanismos que de algum modo participam também da própria estrutura do Conselho e que elaboraram uma resolução de fato que tem servido como boa prática e tem sido reconhecida como uma boa prática inclusive no âmbito regional nos últimos 15 dias houve em Santiago do Chile um fórum regional o oitavo fórum então um fórum que tem acontecido com alguma frequência promovido pelas Nações Unidas pelo Alto Comissário das Nações Unidas para Direitos Humanos justamente sobre o tema de direitos humanos e empresas e neste fórum foi reconhecida essa boa prática do Conselho Nacional de Direitos Humanos de provocar legislação no país através dessa resolução nós temos a expectativa de fato que nesta legislatura o Congresso Nacional aprove este projeto de lei para que o Brasil possa efetivamente estar alinhado com as diretrizes internacionais para a promoção dos direitos humanos na sua relação com as empresas e o Conselho Nacional de Direitos Humanos como são as atividades dele? Como tem atuado o Conselho nessas diretrizes nessas práticas? O Conselho pode atuar nessas situações em que há violação de direitos humanos de diversas formas a primeira é indo ao território para verificar através de uma omissão in loco aquela violação de direitos humanos como eu disse isso aconteceu mais recentemente no caso de uma empresa que explorava biocombustíveis no estado do Pará o CNDH estava lá durante o período dos diálogos amazônicos e foi ao território foi àquela comunidade indígena que tinha essa relação conflituosa com a empresa e de fato constatou que esta empresa inclusive contratava uma empresa de vigilância privada que agia com truculência na sua relação com os povos indígenas nós então expedimos uma recomendação após essa missão nós expedimos uma recomendação direcionada à empresa ao estado mas também aos agentes financiadores porque essa é uma outra forma que o Conselho Nacional de Direitos Humanos e na verdade no mundo todo tem se identificado de algum modo responsabilizar as empresas por suas ações quando elas violam direitos humanos que é de algum modo atingir o seu financiamento então não é possível que instituições financeiras instituições sérias por exemplo como o Banco do Brasil o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social enfim os bancos internacionais que esses bancos financiem atividades que exploram por exemplo trabalho análogo à escravidão que exploram suas atividades através de desmatamento ou que eventualmente violem outros direitos humanos então para garantir que essas instituições financeiras não estejam aportando recursos para garantir ou na verdade promover violações de direitos humanos é que o CNDH então expediu recomendação voltada também para esses bancos e tivemos nesse caso uma boa resposta o Banco Nacional o BNDES mencionou que não de fato não avançaria com o investimento em relação a essa empresa enquanto não se demonstrasse que ou foi superada aquela situação de violação de direitos humanos também nesse último fórum regional que eu mencionei o Banco do Brasil apresentou também um caso que foi considerado um caso de sucesso o próprio banco tem utilizado estruturas da sua enfim da sua gestão para receber denúncias e também se precavendo em relação ao financiamento de empresas por exemplo que exploram trabalho análogo à escravidão então o Banco do Brasil anunciou neste fórum que tem utilizado a chamada lista suja que é uma lista divulgada pelo Ministério do Trabalho que envolve empresas que exploram trabalho análogo à escravidão e que tem utilizado essa lista suja para vetar eventualmente a concessão de financiamento para as empresas que foram denunciadas como exploradoras de trabalho análogo à escravidão então existem algumas ferramentas como eu disse a missão a recomendação uma outra ferramenta que o Conselho Nacional utilizou no caso de direitos humanos foi a expedição de uma resolução e existe uma outra ferramenta é uma ferramenta que nós costumamos dizer que é nossa última raça ou seja nossa última instância que nós usamos efetivamente apenas quando efetivamente constatada uma violação de direitos humanos e para além disso havendo a necessidade de aplicação de uma sanção a lei 12.986 que regulamenta o Conselho Nacional de Direitos Humanos prevê a possibilidade de instauração de procedimentos apuratórios e ao final desses procedimentos é possível ao Conselho Nacional de Direitos Humanos aplicar uma sanção são sanções algumas delas de caráter simbólico como por exemplo censura pública mas existem sanções específicas como para empresas como por exemplo a de proibição de contratação com o poder público então existe na estrutura do Conselho Nacional de Direitos Humanos uma série de ferramentas que podem ser utilizadas também para responsabilizar as empresas que eventualmente violam Direitos Humanos André a gente está infelizmente quase finalizando mesmo só falta um minutinho mas eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória com os Direitos Humanos o que lhe inspirou bem essa é uma pergunta bastante interessante Luana e me remete a um momento na minha vida muito importante que foi o momento de formação na Faculdade de Direito quando ainda durante a faculdade tive contato com os movimentos sociais particularmente promovidos pelo movimento estudantil e foi a partir desse contato com o movimento estudantil que de algum modo percebi que o direito que está previsto muitas vezes no papel o direito que está previsto na Constituição ele não se executa ou não é reconhecido na realidade então foi com o contato com a população em situação de rua o contato envolvendo também outros movimentos sociais como o movimento de trabalhadores sem terra foi através desses movimentos do contato com esses movimentos que eu percebi que era necessário ter uma visão crítica em relação ao direito que o direito infelizmente não tem sido assegurado para todas as pessoas mas que é possível através dos direitos humanos fazer garantir e transformar a realidade dessas pessoas então meu contato com os direitos humanos inicia através do contato com os movimentos sociais e posteriormente a faculdade tive a felicidade de ser aprovado no concurso público da Defensoria Pública e ali no atendimento daquelas pessoas que muitas vezes chegavam ao balcão da Defensoria Pública sem o dinheiro da passagem para voltar para a sua casa muitas vezes passando fome que pediam e recorriam à Defensoria Pública como às vezes a última esperança para a resolução dos seus direitos foi no contato então com essas pessoas que eu percebi a necessidade de de fato acreditar que era possível implementar uma mudança através de instituições como o Conselho Nacional de Direitos Humanos a Defensoria Pública o Ministério Público que apesar das dificuldades apesar dos obstáculos o sistema de justiça no nosso país é um sistema forte que nós temos uma legislação que assegura sim os direitos humanos e o que a gente precisa fazer é transformar esse discurso transformar essa promessa dos direitos humanos em realidade e transformar a vida das pessoas eu considero todas essas mensagens inspiradoras e que executemos tudo isso que eles nos trouxeram nas nossas empresas nos nossos dia a dia mesmo André muito obrigada pela sua presença muito obrigada por todas as informações fantásticas que você nos trouxe Deus abençoe obrigado eu que agradeço Luana estou sempre à disposição parabéns pela iniciativa desse espaço de criar esse espaço dialogar sobre direitos humanos é fundamental os direitos humanos na verdade são direitos de todos nós é o direito de você ter a sua casa é o direito de você ter sua educação é o direito de você ter sua saúde então precisamos lutar por esses direitos muito obrigada acompanhe nossas redes sociais estamos no canal 2 da NET TV e no Youtube a NET TV